Eu nunca desisti de mim, nem de ninguém Desistiram de mim, tornei-me num refém Agora decidi, olhar mais pra mim Antes já passou, agora resta pouco de mim Apesar de muita dificuldade, eu lutei Sempre quis ser um artista, parecido com o que sonhei Acabei por conseguir, é que o resultado diz Eu e meu B-Unity, empate no rap dos Açores Jurei e com as minigas, até o fim Muitos desistiram, mas eu continuo aqui Já não estou sozinho, tenho o meu sonho Juntos pelo sucesso, brilhei com leve a solo A face do ERP, o meu viver Então fazê-lo com orgulho e deixa-se falha Você que se crê, sem vergonha de nada Eu sou um livro aberto Porque é que estou sempre os mesmos que nos apontam o dedo Realidade é nosso sonho Realidade é nossa vida Realidade, tudo se muda Cabo está amareado e a mim está perdido Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar Porque encontrou na derrota um motivo para lutar Eu faço da dificuldade a minha motivação Ainda me lembro de várias vezes ter-me ido ao chão Acabo sempre levantar e continuar na estrada Dificuldade é imenso, eu não desisto, eu dou luta Hoje eu sou alguém, já posso dizer que sim Deixei de ser um falhado e ser orgulho da minha mãe Dormi com uma ideia, acordei com uma atitude Decidi que tinha que mudar e ser diferente Farto de ser um falhado Tudo se mudou desde os meus 12 anos Minha mãe bloqueada sem saber o que fazer Estava para ir ao SOS mas ela fez-me prometer Que eu ia mudar e ser alguém na vida Prometi mudar e ser alguém na vida Consegui Realidade é meu sonho Realidade é nossa vida Realidade tudo se muda Caos amaiado e a minha está perdida Realidade é nosso sonho Realidade é nossa vida Realidade tudo se muda Caos amaiado e a minha está perdida Tchau 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 Tchau